Drama Total Kids Conheçam as regras. Quando eu contar até três, tiramos a tampa e cheiramos bem fundo. O último que vomitar vence. Legal! Vamos nessa! Hora de separar os homens e os tubarões. Preparar? Apontar? E você já é um amigo e você também é um amigo. Adesivo grátis! E você já é meu amigo. Se você tá dizendo... Quer brincar com a gente? Brincar de quê? De cheirar até vomitar! Isso! Legal! Ah, mesmo que eu não estivesse numa missão agora, ainda seria um óbvio que não. Por que você tá tão estressada? Eu preciso ganhar o meu emblema de Faça um Novo Amigo. Vocês sabem, pra mim é a faixa de emblemas das meninas do deserto. A cada conquista você ganha um emblema. Tem um emblema por montar barraca, acender fogueira e por retirar o meu próprio apente. Eu sou a única menina do deserto que conseguiu esse emblema. Tesoura sem ponta! Vamos lá, Gartney! Seja... Mais... Valente! Tá legal. Isso até que é legal. Acontece que são 325 emblemas no total. E eu consegui 324 emblemas. Puxa! Isso é... Ei! Você me enrolou pra usar matemática? Você já conseguiu quase a metade! E o que acontece se você ganhar o último emblema? Se não! Quando? E eu não sei! Ninguém nunca conseguiu esse feito. Talvez você ganhe um suprimento eterno de biscoito das meninas do deserto! Ou talvez eles te deem uma lancha que você pode emprestar pra gente, pra gente fazer uma festa! Essas ideias são ridículas! Se eu fosse chutar, eles provavelmente construiriam uma enorme estátua minha na sede mundial das meninas do deserto. Dá-o fora daqui, pombo! Ninguém faz caca em cima de mim. Eu só preciso fazer mais um novo amigo, fazê-lo assinar esse papel e eu vou fazer história! Então, até mais! Vamos lá, gente! É hora de cheirar até vomitar! Preparar? Apontar? Tchau! Já é meu amigo, já é meu amigo, já é minha amiga! Ai, como eu vou poder fazer um novo amigo se eu já sou amiga de todo mundo aqui? Não somos amigas. Tem certeza? Isso tem que ser verdadeiro. Qual é o nome da minha boneca? Qual é meu desastre natural preferido? De tsunami? Onde enterrei minha velha iguana? No seu quintal? Não. A iguana assassina! Aquela iguana tá viva! Eu não disse que tava morta. Ah, então tá. Então, vai tentar ganhar minha amizade ou não? Eu... 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 Eu vou pensar nisso e responder pra você. Tudo bem. Com certeza deve existir outra pessoa. Ganhei! E continuo campeão! Eu posso fazer amizade com outra coisa, além de pessoa. Podemos ser amigos. Tem certeza? Olá, meu amigo novo. Alô? O quê? Por que um peixe não pode ser meu amigo? Vocês são muito restritos a essas regras. Droga, pior é que eu respeito isso. Bom, é isso. Então, eu acho que vou ter que fazer a Gwen virar a minha nova amiga. Ding Dong! Oi! Eu disse, Ding Dong! Ding Dong! Ding Dong! Ding Dong! Eu sei que está aí, Gwen! Abre o seu ovo! Abre! Procurando por mim? Eu andei pensando. Podemos ser amigas de verdade. Não nos divertiríamos. O quê? Eu estou me divertindo muito. Viu? Esse é o meu emblema de coração da festa. Olha só. Não tem festa mais maneira do que as festas da Courtney. Essa nem é minha linguagem informal. Isso é para você ver até onde eu posso ir para me divertir. Uma vez tive uma amiga. Ela era muito animada. Não somos mais amigas. Simples assim. Não sei, não. Vamos! Pode me testar. Podemos brincar do que você quiser. Tem certeza do que acabo de dizer? Mas é claro que sim. Sou totalmente aberta a novas experiências com uma nova amiga. Tá bom. Mas vamos fazer tudo do meu jeito. Ela não pode dizer que não avisei. Tenho certeza que vai ser legal. Eu sei que vou me arrepender disso. Pode acabar sendo um completo desastre. O que pode ser legal? Tá legal, tá legal. Disputa pelo segundo lugar. Vamos lá, Harold. Mais um round. Eu não vou deixar de quatro semanas me derrotar. Preparar? Acordar? Agora! Isso se chama brinquedo monstro. Você escolhe três brinquedos. Acaba com eles. E depois faz um brinquedo novo com as partes. Agora você. Eu tenho que quebrar as coisas da creche? Sim. E quanto mais quebrado, melhor fica. Não precisa fazer isso, Courtney. Precisa sim. Se quiser o emblema. Faça pelo emblema. Então tá. Agora vai. É sério isso? Fiz uma coisa errada. Mas que sensação boa. Não. Melhor. Tenta de novo. Surpreendente. Talvez possamos mesmo ser amigas. Incrível. Ou melhor. Incrível. Ah, eu sei o que é isso. Tenho que te dizer o que eu vejo nas manchas de tinta pra você me dizer como minha mente funciona, não é? Não. São minhocas. Eu coloco entre as páginas e... Elas ficam paradas e não tenho que usar cola. Esperta. Eu acho. Mas por que você faz isso? Consegue pensar em algo melhor pra fazer com minhocas? Na verdade, não. Não consigo pensar em nada melhor pra fazer com minhocas. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Vá em frente. Aperta o interruptor. Isso também é uma brincadeira? Vamos brincar juntas ou não? Gwen! Gurdly! Oh, não! A Gwen te falou que eu tenho medo de escuro. Porque eu não tenho. Foi mal. Meu dedo escorregou. Isso deveria ser um segredo nosso. Quem diria que expor os profundos medos das outras crianças seria tão divertido? Brincadeira legal, não é? Maravilhosa. Quem mais vamos assustar? Tubarão! Tubarão! Zumbis! Sorte que eu ainda uso fralda. Que tordorão do isso. Quem falta? Quem falta? O chefe. Mas ele daria um pouco mais de trabalho. Eu tenho várias ideias. Podemos encher o carro dele de gatos raivosos. Ou lacrar o chefe na sala dele. O que está acontecendo aí fora? Ou então explodir essa creche inteirinha. Uau. Que tal fazermos só a velha pegadinha da lata? Por mim, tudo bem. Uh, pretzels. Ah, está vazia. Pronto, pode ir. Puxa vida. Eu não ria tanto assim desde... Nunca. Então somos amigas de verdade agora? Acho que sim. Vamos. Por favor, assine na linha. O que é isso? Comprovação para o meu emblema. Faça um novo amigo. Então, esse tempo todo, você estava me usando? Ahm... Olha... Ganhando minha confiança? Me enrolando? Ahm... Achando que eu não ficaria furiosa quando descobrisse a verdade? Ahm... Parabéns. Valeu. E quando vão revelar a estátua que fizeram de mim? Quero dizer... Deve ter algum tipo de prêmio por ter sido a primeira pessoa a ganhar todos os emblemas. Um biscoito? Por quê? Ah, não! Eu acertei! Deve ter algum tipo de prêmio por ter sido a primeira pessoa a ganhar todos os emblemas. Deve ter algum tipo de prêmio por ter sido a primeira pessoa a ganhar todos os emblemas. Oами que já gosto do seu corpo a ganhar todos os emblemas. Ou seja, a primeira pessoa a ganhar todos os emblemas.